Aqui é só jogador caro, coração gelado, chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado, no coração só espaço pro jacaré Sabe que o... O que é a janta? Comida chinesa Mentira É, por quê? Sashimi e a que souber E sobrou Se você é pobre e tá sobrando dinheiro, pode ter certeza que alguma conta ficou sem pagar No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Graças a Deus No dia em que eu... Ei, vamos marcar domingo pra não assar carne e usar droga Eu brincando viadinho de carne eu gosto Eu não sou fofoqueiro, eu tenho muitos segredos Sabe, ontem à noite vi a sua namorada entrar dentro do Mercedes com outro homem Mas eu não vou te contar, eu não sou fofoqueiro Seu Zé Bacana Hã? Quanto tempo o senhor aguenta na cama? Ah, eu aguento até o meio-dia Depois me dá fome, eu tenho que levantar Ah, eu aguento até o meio-dia